Agora nós estamos aqui em mais uma aula de capoeira Eu e o Sr. Deisson Nós vamos ali Quebra essa laranja no pé Segura a cabeça dele A cabeça vai ficar intacta Ou seja, pouca paciência Vamos aqui agora, Sr. Deisson Sente isso aí Põe os braços pra frente Segura a laranja aqui, só uma ajudinha, só com o dedo Isso, agora vem cá, me acompanhe Aqui Pausa, burro Agora nós vamos continuar a parte da capoeira O Sr. Deisson ali cagando de medo Ficou olhando que minha chuta caga e ria A balda que o pai tá